Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. A partir de agora, uma palestra, um bate-papo em forma de entrevista. Ligue e participe no ar. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista. Música Música Bem, queridos amigos ouvintes, paz e saúde a todos. Nós estamos juntos, mais uma vez, com o programa Falando de Espiritismo, que tem por objetivo principal levar a orientação doutrinária espírita a todos aqueles que sintonizam a emissora da fraternidade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, ao vivo. Portanto, então, é interativo a participação de vocês com o telefone 3386-1400. O nosso programa apresenta ainda três horários de reprise. Às segundas-feiras, às 15 horas. Às segundas-feiras, perdão, às 4 horas da manhã. Às sextas-feiras, às 2 horas da manhã. E aos domingos, às 5 horas da manhã. Bem, esse programa tem por objetivo atender a toda a comunidade espírita, mas em especial aqueles que, de alguma forma, estão impossibilitados de chegarem às casas espíritas. Aqueles que estão privados da liberdade, aqueles que estão presos a um leito nos seus lares ou nos hospitais. E aqueles que se adaptam a uma nova situação de prova, a da privação da visão. Então, a Rádio Rio de Janeiro firma esse compromisso com todos vocês, amigos ouvintes. E leva o banquete doutrinário espírita a todos, indistintamente. Bem, agora vamos apresentar o nosso amigo, muito querido, que está aqui nos revisitando. E quem está aqui conosco é o professor Jorge Medeiros, que vai desenvolver um tema fantástico. Eu tenho certeza, como eu falei no Facebook, que será uma grata surpresa para todos. Ele vai falar sobre os Messias do Espiritismo, que são algumas mensagens constantes da Revista Espírita de 1868. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, boa tarde, Marta. Boa tarde, amigos ouvintes. Que a paz de Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Muito bem, Jorge. Que bom, é uma alegria recebê-lo aqui. E, sobretudo, para você falar de um tema como esse. Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar bastante surpresas, não só com o conteúdo, mas também com tudo que essas mensagens suscitam. Avaliações, vai inclusive ter uma situação atípica. Eu tenho certeza que ninguém está esperando avaliações críticas. E é justamente a recomendação do nosso querido Allan Kardec. Mas antes de você iniciar esse tema, eu gostaria que você falasse um pouquinho das suas atividades no movimento espírita. Nós trabalhamos no Centro Espírita Irmã Clara e também no 17º seu Conselho Espírita da região da Leopoldina. E, aproveitando para fazer uma divulgação aqui... Sim, claro. Esse mês, nós teremos a visita do professor, filósofo Cosme Massi, que vai nos brindar. Ele vai vir lá do Paraná para nos trazer um pouco do seu trabalho, das suas pesquisas. E ele vai estar conosco também no dia 17 de outubro. O tema é Livro dos Espíritos, Sua Profundidade e Simplicidade. Será no Grupo Espírita Esperança em Cristo, na Rua Aembi, 197 em Irajá. É um sábado? É. E, no domingo, ele vai estar lá no nosso espaço do 17º seu, que é no Centro Espírita Luz e Caridade, lá em Olaria. E o tema Mediunidade e Perispírito. Apesar do tema Semedunidade e Perispírito, na verdade, ele vai fazer como se fosse um workshop para nos ensinar, voltando àquela ideia de buscar, vivenciar aquilo que o Espiritismo nos ensinou, como os Centros Espíritas precisam fazer para trabalhar a evocação no Centro Espírita. Certo. Então, ele vai nos trazer essas... É que foi uma coisa abandonada, né? Foi abandonada isso, porque os Espíritas preferiram não seguir a doutrina espírita e seguir outras orientações. Mas existem muitos Centros Espíritas que fazem essa evocação. Sim. E nós também criamos, no Facebook, um grupo de estudo, que é a Análise das Produções Mediúnicas, que, principalmente para esses grupos que trabalham com psicografia e evocação, que possam levar essas mensagens para serem analisadas por estudiosos. Geralmente, principalmente quando a mensagem tem um nome que é considerado de grande conhecimento, de grande virgatura intelecto-moral, nós analisamos e, dentro da doutrina espírita, tentamos retirar o que é proveitoso e o que não é proveitoso. É, porque justamente as mensagens mais complicadas, que você merece uma avaliação mais acurada, são justamente as mensagens cujas assinaturas são conhecidas. Porque são essas é que, justamente, o Espírito, quando quer mistificar, ele vai se utilizar de nomes famosos e não de nomes comuns. Exatamente. E quando o nome é famoso, Kardec nos ensina que quanto mais famoso é o nome, mais rigorosa tem que ser a avaliação. Lógico. Então, só para confirmar aqui. Isso já é uma entrada, um preâmbulo para o nosso estudo. Sim, exatamente. A seguir. Porque como o movimento espírita abdicou de seguir o critério kardeciano, o movimento espírita, ele, de modo geral, quanto mais venerando é o nome, mais ele aceita sem criticar, que é o contrário. E os Espíritos superiores dizem que quanto mais venerando é o nome, mais ferrenha tem que ser a crítica. Claro. Então, lá no espaço do 23º seu, vai ser Livro dos Espíritos, Sua Profundidade e Simplicidade. Isso no dia? No dia 17. Aí no dia 18, na parte da manhã, no espaço do sétimo seu, do que de Caxias, vai ser Mediunidade e Perispírito, de nove ao meio-dia. E na parte da tarde, que aí é o espaço do décimo sétimo seu, será Mediunidade, Teoria e Prática na Comunicação com os Espíritos. É onde ele vai trabalhar essa questão da invocação que nós defendemos, porque defendemos o pensamento de Kardec e dos Espíritos superiores. Sem dúvida. Que bom, né? Muito bem. Então, vamos lá agora ao trabalho que você vai executar. E, no caso, nós vamos iniciar aqui com a segunda, né? De Fenelon. Isso, a mensagem de Fenelon. Muito bem. É a mensagem de Fenelon, cujo tema é os Messias do Espiritismo. Posso ler a observação? Ou a observação é acima? É, pode ser. Pode, depois a gente lê a observação. Então, vamos começar pelo item 2, né? Isso. Está incontestavelmente constatado que a vossa é uma época de transição e de fermentação geral, mas ainda não chegou àquele grau de maturidade que marca a vida das nações. É ao vigésimo século que está reservado o remanejamento da humanidade. Todas as coisas que se vão realizar daqui até lá não são senão preliminares da grande renovação. O homem, chamado a consumá-la, ainda não está maduro para realizar sua missão. Mas já nasceu e sua estrela apareceu em França, marcada por uma auréola e vus foi mostrada há pouco tempo na África. Sua rota está previamente marcada. A corrupção dos costumes, as desgraças que serão a consequência do desenvolvimento das paixões, o declínio da fé religiosa serão os sinais precursores de sua vinda. A corrupção no seio das religiões é o sintoma de sua decadência, como é o da decadência dos povos e dos regimes políticos, porque ela é o índice de uma falta de fé verdadeira. Os homens corrompidos arrastam a humanidade por uma rampa funesta, de onde ela não pode sair se não por uma crise violenta. Dá-se o mesmo com as religiões que substituem o culto da divindade pelo culto do dinheiro e das honras, e que se mostram mais ávidas dos bens materiais da terra do que dos bens espirituais do céu. Fenelon, a mensagem chegou em Constantin, em dezembro de 1861. E aí o Kardec faz uma pequena nota relacionada a essas primeiras mensagens. Ele diz assim, Depois foram dadas espontaneamente um grande número de comunicações sobre o mesmo assunto, em diferentes centros espíritas da França e do estrangeiro, que todas concordam pelo fundo do pensamento e como toda parte compreendeu-se a necessidade de não divulgá-las. E nenhuma foi publicada. Elas poderiam ser reflexo uma das outras. É um dos mais notáveis exemplos de simultaneidade da concordância dos ensinos dos espíritos quando o tempo de uma questão é chegado. Então, o Kardec começou a receber essas mensagens falando que um espírito, um messias, reencarnaria, e ele não publicou. E o mais interessante é essa primeira reflexão que ele fala ali, que as mensagens não poderiam ser reflexo uma das outras. E isso acontece hoje no movimento espírita. Por quê? Uma pessoa lê uma obra, um exemplo, um romance mediúnico, que trata de uma certa peripécia do mundo espiritual, e aquilo fica gravado no médium. Quando ele recebe qualquer informação que tenha um pouco de analogia com aquilo, naturalmente a sua mente já se remete àquela informação. e ela, por se remeter àquela informação, já influencia a própria mensagem. Não tem dúvida. Então... Por isso que ele marca aqui, né, dizendo que não podem ser reflexo umas das outras. Exatamente. Então, porque eu vejo muitas pessoas dizendo, ah, mas por que muitos romances e muitos livros confirmam essa ou aquela informação? Mas confirma porque um leu, ele acredita cegamente naquele outro médium, que acredita naquele espírito, e a informação já começa a ser influenciada uma pela outra. Neste caso, não. Elas foram recebidas por médiums diferentes, desconhecidos entre si, por espíritos diferentes, em regiões diferentes, até em países diferentes. Todas com o mesmo, se não exatamente igual, mas a ideia central era a mesma. E tem a assinatura de Fenelon, Lacordet, São Luís, Erasto, João Evangelista, todos eles falando sobre o mesmo assunto. Se nós não tivéssemos o conhecimento que Allan Kardec veio nos trazer, naturalmente a gente já se colocaria naquela posição de temas que aceitar. Porque foram vários espíritos médios que não se conheciam, etc. Então, a concordância do ensino dos espíritos está mostrando aí. Ô Jorge, eu sei que você está num raciocínio, é rápido, tá? Não quero interrompê-lo. Mas é que eu lembrei que eu li, foi hoje mesmo de manhã que eu li, você postou nesse grupo de avaliação mediúnica, das mensagens mediúnicas, alguns critérios, parece que são três, eu acho, ou quatro, básicos para você saber discernir quando realmente ali você está diante de uma mensagem que seja de envergadura. Isso. Então, acho que isso ia ajudar também as pessoas. É, algumas informações são importantes. A primeira, quando a gente fala da questão da moral irrepreensível, quando Kardec fala lá que ele recebeu de 3 mil mensagens, ele só publicaria 100, e dessas 3 mil mensagens, 300 era de uma moral irrepreensível. Então, sendo de uma moral irrepreensível, é importante, mas não é também suficiente para que a gente possa publicar essa mensagem. Então, um exemplo, um espírito que vem e diz que nós devemos ser uma pessoa boa, que devemos não nos irritarmos, etc, etc, é uma mensagem de moral irrepreensível. É uma mensagem de caráter sério, porque ela está tratando de uma forma séria aquele assunto. Mas não necessariamente por ele trazer uma moral, essa moral é exatamente a moral espírita. Então, eu tenho que conhecer a moral espírita para saber se aquilo que aquele espírito está trazendo está de acordo com a moral espírita. Um exemplo, quando a palavra crítica... Se nós formos buscar na doutrina espírita o significado da palavra crítica para o espiritismo, é diferente do significado da palavra crítica para alguns espíritos. Porque para alguns espíritos, o cristão não critica. É, sim, sobretudo porque esse tipo de espírito, ou esse determinado espírito, ele é oriundo de várias reencarnações no clero, por exemplo. Ele não vai aceitar a crítica. Exatamente, porque você é obrigado a aceitar. Mas, para o espiritismo, a crítica é necessária. Agora, Kardec faz questão de dizer, criticar uma obra não é condená-la. Isso. Essa é a diferença. Por isso é que dá mais trabalho. Porque você tem que analisar, separar o que é bom do que não é bom. Então, Kardec faz uma crítica a todos esses espíritos que eu citei aqui. Quando ele analisa e faz um comentário sobre essas mensagens, ele faz uma crítica. Mas ele não está condenando a mensagem. Em nenhum momento ele disse que essas mensagens são falsas. Apenas está trazendo o ponto de vista espírita em relação à mensagem. E essa que é a grande questão. Então, imagina, Kardec durante oito anos, recebendo essas mensagens do mundo inteiro, de espíritos de alto conhecimento, de alto envergadura, intelecto moral, não publicou. E só no finalzinho, que ele já sabia que ele desencarnou naquele ano ou no próximo, que ele publica e, mas, mesmo assim, faz um comentário. Então, já é um grande ensinamento para a gente. Primeiro, que o controle universal do ensino dos espíritos é o segundo critério que deve passar uma mensagem. Ou uma nova informação doutrinária. O terceiro é da aceitação. Mas tem o primeiro. O primeiro é o da razão. Olha. O primeiro critério é o da razão. E isso é um trabalho teu, pessoal, de raciocínio e crítica. Então, não é porque um montão de espíritos... Ah, mas foram publicados 200 livros mediúnicos falando desse mesmo assunto. Mas esse assunto é racional? A informação? Não. Então, já não passou pelo primeiro critério. Sim. O segundo critério está dentro. O terceiro pode estar também, porque, às vezes, o espírito fala o que você quer. Mas você não passou no primeiro. Não passou pelo primeiro, que é o mais importante. Então, primeiro... Aí entra a outra questão importante. É a filosofia espírita. É a ciência espírita. Nós nos orgulhamos e nos inchamos de dizer que o espiritismo é ciência, é filosofia, com consequências morais. Mas a gente não aplica a ciência e não entende a filosofia. Então, se a gente não entende, todos os outros... tudo mais se perde. Primeiro, Kardec faz questão de explicar o que é Messias para o Espiritismo, que é outra questão totalmente diferente. Por quê? Quando a gente ouve uma palavra, por causa das nossas informações do passado, a gente já faz analogia. Eu fiz um teste, uns testes em algumas palestras que eu fiz, estava fazendo sobre o tema da melancolia. E aí, eu sempre fazia a pergunta, o que é a melancolia? Ah, essa mensagem é mole. Isso aí é a melancolia e a depressão. Eu falo assim, aonde está escrito o que é a melancolia e a depressão? Não está escrito em nenhum lugar aí. Ele está dizendo o que é a melancolia aí na mensagem. E não é isso que você está dizendo. Então, a melancolia é a saudade que o espírito tem do mundo espiritual. Então, você já está dizendo que melancolia é a depressão. Ele não disse isso. A melancolia pode levar ao desânimo. O desânimo pode levar em várias doenças psicossomáticas, entre elas, à depressão. Mas uma coisa não é sinônimo da outra. Mas a gente gosta de fazer essas analogias. Então, falou Messias. Opa, Messias. A ideia de Messias é a ideia que a gente conhece da Bíblia, dos filmes, etc. Será que essa é a visão espírita? Então, aí o Kardec vai e começa a separar. Então, o nosso amigo Fenelon, ele vem falando sobre essa questão, exemplo, que é uma outra questão aqui interessante. Ele fala assim, é ao vigésimo século que está reservado o retoque da humanidade. E aí é uma questão doutrinária importante. Ele cita, faz uma diferença muito grande, ele cita um período. Esse período se cumpriu? Não. Mas ele não cometeu um erro doutrinário. Por quê? Citar um período é uma coisa, citar datas é outra, completamente diferente. Citar datas é antidoutrinário. Nem o Espírito de verdade disse que pode citar datas. Então, doutrinariamente, citação de data é indício de mistificação. Um período tem a ver com a personalidade do Espírito de dizer, olha, pelo que eu estou percebendo aqui, dentro do seu ponto de vista, eu acho que no próximo século isso vai se desenrolar. Não aconteceu. Exato. Ia chamar a atenção disso. Exatamente. Então, isso é importante. E não invalida a mensagem. Mas é um ponto que você faz uma análise. Então, ele cita um período. O próprio Kardec também já chegou a fazer citação desse tipo. Percebendo o movimento espírita da época, ele falou, é, pelo que eu estou sentindo aqui, no próximo século, essas coisas vão... A própria encarnação, eu acho que pelo jeito eu vou ter que voltar no próximo século. Também não se cumpriu. Pelo contrário, se a gente foi desaprendendo do Espiritismo, então a gente tem que primeiro entender o básico, para depois eles puderem acrescentar alguma coisa. É, você falou uma coisa importante, né? Porque a coisa está ficando séria. Porque realmente, se nós não... A ideia dele é que nós absorveríamos o conteúdo da doutrina no século vindouro, ou seja, ao que ele estava. Isso. Mas o problema é que ele não contava que houvesse um pequeno intervalo aí com um desaprendizado, né? Exatamente. Uma desconstrução temporária. Claro, sem maldade nenhuma, né? Sem má intenção. Mas, por questões múltiplas, né? Estamos num interregno, digamos assim, né? Um intervalo. A dinâmica da humanidade é uma coisa muito complexa. São sete bilhões de encarnados. Então, depende do livre-arbítrio de sete bilhões, no mínimo. Então, não é uma coisa tão fácil de se perceber. De você definir. Então, eles sabem que está próximo. A transformação está próxima. Então, os espíritos são claros em dizer que o período de transformação da humanidade começou. Sim, começou naquela época. Não foi agora no século XX. Agora, o processo de regeneração vai levar muito tempo ainda. Então, essa já é uma pequena introdução da introdução desse tema que são os Messias do Espiritismo. Que maravilha, né? Nós programamos dois encontros, né? Hoje e o próximo novembro. Mas eu acho que nós vamos ter que estender para o ano que vem. Mais alguns encontros, né? Porque é preferível que a gente faça de uma forma bastante acurada, como Kardec recomenda, do que deixarmos passar uma série de coisas. Bom, mas estamos ouvindo Meditação de Thais e o Pablo nos olha fixamente para que nós façamos uma pausa. Vamos fazer essa pausa e voltamos já já. Até lá. www.radiorriodejaneiro.am.br Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Pela Rádio Rio de Janeiro Falando de Espiritismo Coordenação e apresentação Marta Batista A Rádio Rio de Janeiro Bem, queridos amigos ouvintes, nós estamos retornando depois de um breve intervalo e o programa é falando de Espiritismo. Quem está conosco nesta tarde é o nosso querido professor Jorge Medeiros e o tema que ele está desenvolvendo é os Messias são os Messias do Espiritismo. Bem, antes de repassarmos o microfone para o nosso querido Jorge, nós precisamos agradecer aqui a todos aqueles que curtiram o programa da semana passada com o Dr. Américo Domingos Nunes Filho. Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui. Adriana Nunes, Andréa Godoy, Edna Nascimento, Sandra Trevisan, Cissa Balduco, Zilda Félix, Cátia Pereira, Tânia Feidman, Ana Rosa Bravin, Francisco Amaral. Temos ainda a Ana Lúcia Ferreira, Solange de Matos Martins, Jorge Maratel, Leda Setúbal, Maurício Barbosa, Marco Dutra, Rosiane Borges, Irene Feigel, Conceição, Daísa Mendonça, Fátima Norton, Deisiana Silva, Carla Fabiana Correia, Gonzaga do Violão, Maria Angélica Medeiro Guimarães, Maria Cristina Ramos, Mônica Farias, Leila Nunes, Valquíria Rocha, Leici Dias, Sônia Paiva, Sebastião Rocha, Henrique Parente, FAL Fraternidade Andréa Luiz, Margarete Simplício, Betina, Sueli Carves, Zélia Monsores, Tânia Santos, Paulo Luiz Viana Brasil, Pablo Luiz Alves, e Andréa Romano Maratel, Eliane Oliveira e Paulo Coscarelli. Então a todos eu agradeço muito e envio um forte abraço e peço a vocês que continuem curtindo o status do programa porque assim vocês estarão divulgando a nossa querida Doutrina Espírita. E finalizando eu vou enviar um forte abraço para três amigas muito queridas, é a Rosa, é a Janaína e a Dona Maria Isabel lá do Rio Comprido. Um beijo muito grande para vocês. Muito bem, Jorge, então voltemos aqui à análise da obra. Eu gostaria de mandar também um abraço para os amigos lá do Centro Espírita Seara de Amor, lá em Itaipuassu, que nós estivemos lá ontem falando. Ah, que legal. Foi muito legal a acolhida e um abraço a todos e um beijo. Que bom, legal mesmo. Eu também sempre era muito bem recebida, nunca fui nessa casa, mas em outras, né, quando eu lá estava. Ah, legal. Muito bem. Olha, nós temos várias participações, mas eu sei que você quer ainda trazer mais conteúdo. Quando for momento de a gente fazer um breakzinho, você me avisa. Tá, eu só recapitulando. Sim. Então, Kardec quando analisava as informações e quando se partia de um princípio ou de uma informação que poderia influenciar grandemente a Doutrina Espírita, o critério era o primeiro da razão, o segundo do controle universal do ensino dos Espíritos e o terceiro da aceitação geral. Então, ele já disse que o critério para ele, primeiro, é o da razão. Segundo, ele diz uma outra coisa aqui, que é, seria poeril crer que o trabalho que compete aos homens fosse meramente passivo nas informações dos Espíritos. Olha só que interessante. Então, o trabalho dos encarnados não é passivo. Sim. Essa ideia de passividade dos encarnados é uma ideia fora da Doutrina Espírita. As religiões, de modo geral, por os seus líderes acharem que podem decidir sobre o destino dos seus seguidores, criam as ideias e os outros têm que seguir cegamente. A Doutrina Espírita subverte essa ideia e diz que, não, o trabalho dos encarnados não é passivo. Ao contrário. E aí ele vem trazendo. Primeiro, aí ele vem falando. Essas mensagens, só pelo título, já poderíamos ter uma ideia muito literal. Esse é o problema. Então, a palavra, que ele já está dizendo, não associa de forma literal a expressão Messias do Espiritismo com a ideia Messias do passado. Então, Kardec já está dizendo, a filosofia espírita vai definir o que é o Messias para o Espiritismo. Eu posso até antecipar que o Messias seria um enviado, alguém que tenha uma missão para estabelecer. E, de modo geral, como está lá no Livro dos Espíritos, todos têm a sua missão aqui na Terra. Agora, tem aqueles que a sua missão é um pouco mais geral, até chegar ao ponto de ser uma missão para toda a humanidade. Então, primeiro a gente tem que entender que tipo de Messias estamos tratando. Às vezes, a mensagem aqui fala de uma forma muito literal e aí a gente pode se prender nisso. Então, ele está dizendo que teremos que fazer uma análise racional e saber retificar algumas informações contidas. Percebe que ele não está dizendo que a mensagem do Fenelon é falsa, que a mensagem do Erasto é falsa, que a mensagem de João Evangelista é falsa. Só que, como ele conhece o nosso caráter e as nossas crenças atávicas, se ele não fizesse esse tipo de comentário, naturalmente a gente já queria, já iria pegar todas essas informações de forma muito literal. E aí, de cá ele já diz, não é isso. Então, vamos tomar cuidado que Messias é esse que estamos tratando aqui. Então, vou fazer uma pequena pausa aqui para a gente ir para as perguntas e depois a gente retoma aqui o... Muito bem. O Luiz, da Ilha, diz assim, Depois de Kardec, surge o Leão Deni. Em um como em outro, no meu entender, se sucede em nossos dias uma preocupação que se converge para uma ética que, em sendo patrimônio das mais antigas culturas, era apenas letra que mata e agora é espírito que vive e fica, subversiva no sentido de arremeter do exterior para o interior e da teoria para a ação. Eu intitulo isto como os atos dos espíritos, parafraseando os atos dos apóstolos. O Leão Deni foi um trabalhador que estava no meio, poderíamos considerar também como uma pessoa que tinha uma grande missão, no meio de outros grandes espíritos da mesma época que também tinham missões a cumprir, tanto fora quanto dentro do movimento espírita. Então, são trabalhadores que vieram contribuir com essas informações, mas não trazer a nova doutrina espírita, e sim colaboradores com a doutrina espírita, que é diferente. Muito bem. Luiz, muito obrigada pela sua participação, um grande abraço. Muito obrigado. A Penha do Tauá parabeniza o programa, o professor Jorge Medeiros, pelo assunto de hoje, diz que é muito esclarecedor e nos envia um beijo. Muito bem, um beijo de saudade. Muito obrigada, querida. Apareça, Penha. Um beijo grande. Temos ainda o Pedro Luiz de Vila Valqueire, que diz, estou gostando muito do assunto e mando um abraço para Marta e o professor Jorge. Muito obrigada, Pedro. A Luciane, é Luciane, né, Braz de Bara de Pina, diz assim, nós gostamos muito do programa, falando de espiritismo, e envia um abraço. E também ao professor Jorge, diz que está sempre na escuta do programa. Muito bem, Luciane, um grande abraço para você. Obrigada pela sua participação. E ainda a Marisa Martins, que está ouvindo o programa. Legal. Muito bem. Então, um grande problema nosso, tem a ver com as nossas crenças atávicas, eu vejo muito isso até pela mídia. Um exemplo, quando o Chico Xavier morreu, eu via muitos repórteres com a preocupação de querer saber quem seria o substituto de Chico Xavier. Chico Xavier não tem substituto, porque Chico Xavier, Chico Xavier, e ninguém vai ser Chico Xavier. Mas nós temos essa tendência de achar que o líder do espiritismo, e falo tranquilo, porque eu sou o médium, e as pessoas acham que o líder do espiritismo tem que ser o médium. Por quê? Mas por que a pessoa se preocupa que o líder do espiritismo tenha que ser o médium? Porque ainda tem essa questão do divinismo oracular, da ideia de que aquele oráculo é que vai trazer as informações, é aquele que tem a visão além do alcance, para o desenho do Thundercats, mas que tem a visão além do alcance, e que vai ver as coisas que eu preciso. E que é um equívoco. Porque a doutrina espírita, o objetivo dela é te dar elementos para que você não precise ficar buscando de outras pessoas. Então, a doutrina espírita se estabeleceu para que você tenha o critério e de saber analisar tudo, de saber ouvir as informações, separar o que é bom do que não é, e a partir daí, e tirar do que é bom, aplicar na sua vida. E aí, é interessante, porque as pessoas têm uma dificuldade com isso, e eu acho até natural, tanto aquelas que às vezes ouve uma palestra que você faz e fica eternamente agradecida, e sempre relembra das informações, acho que foi muito importante para mim, etc. Como também tem um outro lado, às vezes pessoas esclarecidas, porque ouvir uma frase que não concorda, a pessoa toma aquilo como uma missão de vida, de querer te prejudicar, que é um problema que a pessoa tem, a gente também respeita isso. Quando ela entender que o bem é o importante, ela vai buscar o bem. Então, o objetivo do estudo é te mostrar que existem vários caminhos, e você é que tem que escolher esse caminho. Então, a doutrina espírita é esse grande professor que abre os caminhos para você poder escolher, e, consequentemente, as consequências boas ou más das suas resoluções é que vão te trazer a sua felicidade. Então, essa tendência nossa, nós brasileiros, então, nós temos uma dificuldade muito grande, porque a gente faz parte da nossa cultura, da nossa formação enquanto país, de tudo, a gente bota tudo na conta, tudo é o governo que tem que fazer, o governo que tem que fazer, a gente sempre acha que vai aparecer um político que vai mudar o mundo e não vai. Isso são as nossas raízes, entendeu? De formação colonizadora, né? Que a gente criou o mito sebastiano, e a partir do mito sebastiano, a gente sempre acha que vai ter um salvador da pátria. Isso. É muito complicado, mas a gente está na hora de desconstruir isso. Isso. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente acha que... E é outra questão também, a gente acha que as instituições é que têm essa missão, e não tem. Já foi época em que a igreja é que decidia o que é certo e o que é errado para mim. Eu acho esse Papa, então, eu acho ele muito legal, porque as opiniões dele, às vezes, vão contra a igreja. Isso. Ele é um Papa que se preocupa... Aí é que entra a diferença. Olha a coisa maravilhosa. O Papa católico ensinando para os espíritas. O Papa, ele se preocupa com o cristianismo, em vez de se preocupar com a igreja. Isso. E, às vezes, a instituição está preocupada com a sua instituição do que eles se preocuparam com a doutrina. Então, ela... Não, nós decidimos que é isso. Então, vamos seguir isso. E quem não seguir, está fora. Mas a doutrina diz o contrário. Então, o que o Papa faz? Ele se preocupa com o que é justo. Como Jesus se preocupava com o que é certo. Não, mas eles não estão lavando a mão. Isso não faz diferença. Exatamente. Então, hoje, por interesses comerciais, a gente... O médium... É uma questão até didática. O médium tem um nome maior do que o espírito. Por quê? Porque vende. É o que o Fenelon fala lá, na questão que as religiões têm mais... O objetivo das religiões é mais material do dinheiro do que da educação. Então, essa reflexão que também está nessa mensagem é importante da gente entender. Então, primeiro, a essência. O objetivo do conhecimento é a libertação. Libertação de quê? Dessas prisões. De você não ter que colocar na mão do outro os desígnios da sua vida. Porque você é responsável. E você é que a felicidade... A sua felicidade só depende de você. Então, essa ideia messiânica de que alguém vai vir para transformar a humanidade, isso é um erro absurdo. Nenhum espírito vai transformar a humanidade. Nem Jesus pode transformar a humanidade. O trabalho é nosso, né? O que ele pode fazer, como um professor, é dizer, o caminho é esse. Agora, você quer seguir? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome para si a sua cruz e me siga. Então, é isso. Mas a gente prefere o mundo fantástico. O mundo do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, Space Ghost, daquela historinha das pegadas na areia, né? De Jesus carregando a gente no colinho. Ai, que lindinho. No momento de dificuldade, Jesus estava carregando. Eu nasci... Não, não pode. Isso aí é antidoutrinário. É, aquilo é uma licença poética. Isso, exatamente. O espírito tem que passar. Se ali tem pedra, ele vai ter que pisar na pedra para aprender. Claro. Não tem jeito. Então, essa ideia de messias é uma coisa interessante. Aí o Kardec começa a desconstruir. Ele primeiro... Aí vai e começa. Pera aí. O messia do espiritismo? Ah, interessante. Tudo bem. Ele está encarnado. Aí estamos em 61, 62, 63. Aí Kardec fala assim. Tá, a doutrina já está quase se completando. Esse messias está encarnando. Ah, muito interessante. Mas ele está encarnando para quê? Se ele é o messia do espiritismo, ele vai vir depois que o espiritismo está estabelecido? Se ele é o messia do espiritismo, ele tem que vir antes. Então, primeira questão. Ah, ele vai vir para... Que é o messia do espiritismo. E vai vir depois que o meu espiritismo está pronto? Não, não pode. Então, ele deveria vir antes. Então, a ideia... Ele já começa a desconstruir. A ideia não é exatamente essa. Então, que ideia é essa que o espiritismo está trazendo? De messias. Então, não é nesse sentido. Mas a gente ainda fica esperando. Não, mas será que Deus... Chico Xavier morreu e agora? Chico Xavier veio, graças a Deus, viveu o seu bem, trabalhou, foi uma pessoa incansável no bem. E agora ele está feliz com o bem que ele fez. O que a gente pode fazer? Aproveitar com as lições que ele pôde viver na vida, tirar o que a gente pode acrescentar na nossa vida e separar o que não pode. Acabou. Então, isso é muito difícil. Por quê? No centro espírita, e aí é uma reflexão interessante que a gente pode fazer, de modo geral, às vezes a gente faz uma reflexão aqui doutrinária, filosófica, um pouco mais profunda, que às vezes a pessoa não está com esse objetivo. De modo geral, nos centros espíritas, as pessoas têm um objetivo mais gregário, mais de estar ali, de convivência, dos seus problemas, daquelas resoluções mais interessantes. Então, ela alcançou isso, para ela está ótimo. Que não é mal. Ela está satisfeita. Não é mal. O problema, e aí é que eu falo, o problema não é o frequentador. O problema está quando o dirigente conserva esse pensamento. Porque ele está lá naquele centro há 20 anos, e ele foi forçado a virar dirigente. E aí, sendo dirigente, ele vai para as instituições, as instituições, as federativas, e nas federativas ele começa a tomar as resoluções daquelas pessoas, com a visão daquelas pessoas, que não é a visão doutrinária. Como eu já fui para a reunião de instituição, a pessoa fala de chá. Ah, porque a gente quer fazer... O que você tem de bom? Ah, a gente fez um chá aqui. Tá, mas para falar de chá, não precisa vir para uma instituição, a pessoa sai lá de não sei de onde, do interior do Rio de Janeiro, para ouvir que alguém foi chá. Então, por quê? Porque se perdeu essa ideia do geral. Então, as coisas mais simples, as mensagens mais simples, elas são recebidas no centro espírita, a gente tira o proveito. Agora, para divulgar uma mensagem, ela tem que ter um caráter muito geral. Então, isso é uma questão que a gente tenta fazer refletir. Às vezes a gente não é entendido, mas a gente vai malhando e vai bradando nesse deserto, porque o nosso objetivo é trazer o pensamento de Kardec. E o pensamento de Kardec está posto nos livros. Muito bem. Eu posso acrescentar aqui uma perguntinha? Olha, o Rodrigo do Recreio pergunta se existe algum Messias no Espiritismo. Então, como Kardec diz, existem vários tipos de Messias. Entendendo o sentido de enviado, sentido de enviado do mais alto para estabelecimento de algumas questões importantes dentro do movimento espírita, para mim, o maior Messias que o Espiritismo teve se chama Allan Kardec. Por quê? É o Espírito que mais se comunica na doutrina espírita e os seus ensinamentos, em grande maioria, é mais evoluída e um alcance muito maior do que os próprios desencarnados. E aí foi o que foi escolhido por Deus para o estabelecimento do Espiritismo. Então, e existem vários em níveis menores, como os grandes médicos, como eu já citei, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Euripe de Bassanufo, cada um tiveram as suas missões, as suas tarefas a cumprir, contribuíram, e devemos reconhecer o trabalho dessas pessoas. Não. O problema é que quando a gente, nós saímos da crítica total, a mitificação total. Então, a gente cai na agiografia, isso é o estudo dos santos, onde essas pessoas nunca ficam deprimidas, nunca se questionam, estão sempre felizes, e a vida não é assim. As pessoas são pessoas que tiveram suas dificuldades, e tem coisas que acertaram e coisas que erraram. A gente tem que entender isso, porque senão fica muito distante da nossa vida. Então, o Espiritismo tem os seus Messias, os seus enviados, mas não esse Messias geral. Se existiu um Messias mais geral dentro do movimento espírita, foi Allan Kardec, que foi o que mais acertou. Ele tinha condições, aí é que entra a diferença, um exemplo, essa mensagem do Fenelon. Ele pegava essa mensagem do Fenelon e outras mensagens do Fenelon de várias partes, juntava sobre o mesmo assunto e poderia compilar, separando aquilo que não poderia ser legal daquilo que seria admissível. Por isso que as mensagens ficam num grau de profundidade e de alcance absurdo, porque ele fazia isso. Hoje em dia, é muito difícil de isso acontecer, porque um médium recebe uma mensagem de um espírito chamado Erasto, por exemplo. Tem os problemas do próprio, da comunicação entre o Espírito e o encarnado, que vão passar algumas informações que às vezes não são exatamente aquilo que o Espírito quis dizer. E aí o que as pessoas vão fazer? Vão condenar a mensagem, porque não é Erasto, porque ele disse isso aqui, isso aqui está muito meloso, está muito assim, o Erasto não era assim, mas às vezes é uma coisa do médium. Agora, esse meloso é tão fundamental assim, não. Então, essa sintonia fina que o movimento espírita não tem prática a fazer, porque ele tomou horror à própria evocação, horror às mensagens dos espíritos mais evoluídos. Uma vez, esses dias, no nosso grupo lá de análise mediúnica, teve uma mensagem até de um ex-presidente da FEB, que ele estava reclamando que quando ele chegava nos centros espíritas e queria botar o nome dele, as pessoas repeliam por causa do nome. E não é nem um espírito da codificação. Então, para a gente ver o quanto as pessoas estão com medo, não, só quem pode receber esse tipo de mensagem é o médium tal e o médium tal. É um erro total. Por quê? se a mensagem for ruim eu estou obsidiado? Não, gente. É isso que a gente precisa voltar a estudar essas coisas, a tirar o peso de mostrar que os espíritos aqui, quando a gente falou lá da mensagem do Emmanuel que tinha coisas que estavam de acordo e não, não é que a gente estava condenando o espírito. Aqui também tem mensagem do Fenelon que o Kardec faz a mesma coisa. Tem mensagem do Herártico que o Kardec faz a mesma coisa. Tem mensagem de João Evangelista que o Kardec faz a mesma coisa. E Lázaro e tantos outros. Esse maniqueísmo que está dentro do nosso passado religioso, isso é muito... De bem e mal, né? É muito difícil de se libertar. Então, naturalmente, se alguém destrona do mito alguém que nós admiramos, essa raiva, esse luto interior, às vezes se transforma numa batalha pessoal. E isso a gente tem que... É, o reflexo do passado. Exatamente. A gente respeita, né? Mas se alguém perseguir, falar mal ou coisa, infelizmente, a inspiração não é boa. E se a inspiração não é boa, a gente deve abandonar. Claro. Então, isso é uma questão muito séria. É. Por isso que eu falei que isso é auto-espiritismo. Porque é um nível muito além de você ir no centro espírita, tomar passe, receber aquela mensagem bonitinha, acendeu, apaga. Se você arrumou, arruma. É bonitinho. mas é um nível ainda muito para baixo. E lidar verdadeiramente com o mundo espiritual é outra história. Olha, o Alberto de Maricá diz assim, a comunicação de Fenelon não cabe para os dias de hoje? Então, voltando à comunicação... Depois você entra em contato porque ele quer que você faça palestra lá. Ah, tudo bem. Essa é a nossa tarefa. Então, a gente vai dentro das dificuldades. Ela cabe em alguns... Aí é que entra a questão. Só temos um minuto. Só um minuto, olha só. Ela cabe em algumas passagens e em outras não. Então, primeiro temos que ter esse entendimento espírita. Que conforme nós formos desenvolvendo esse tema, vai ficando mais claro. Então, Kardec diz, não tome literalmente as informações, pegue a questão mais geral, mas tem informações aqui que a gente sabe que não aconteceu. Então, se não aconteceu, eu não posso aceitar. Isso é... E as futuras também. Sim. Porque é muito fácil. Eu vou fazer uma profecia que é não, em 2150 vai acontecer isso. É muito fácil porque eu vou morrer e aí eu vou tirar a onda até morrer. Depois vem as consequências. Então... É, com certeza. Olha, Alberto e todos aqueles que gostaram, né, do programa, do tema, o Jorge estará aqui na segunda, primeira segunda de novembro para dar continuidade. E depois, em 2016, vamos aí marcar outras datas. Ok, Alberto? Muito obrigada pela sua participação. O Luiz tem uma outra, mas infelizmente não dá tempo, vai ficar para o mês que vem. Ok, Luiz? Bom, Jorge, eu quero te agradecer demais, pedir a Jesus que continue te abençoando nessa tarefa, né, e que todos esses bons espíritos, né, que realmente estão trabalhando em prol da divulgação da verdade, que eles estejam com você, te amparando até a próxima segunda de novembro. Ok? Então, companheiros, a todos, um grande abraço e até o próximo programa Falando de Espiritismo. Até lá, e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Falando de Espiritismo Cidade maravilhosa ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade 생각 E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto